Eu tenho um amigo que me passa por mim Eu tenho um amigo que anda sempre comigo Tenta-nos brincar e nos separar Sempre estamos juntos, um dia não traz fim Eu tenho um amigo que gosta de mim 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 Se eu... Gira o sol ao pôr do sol Parece-se um rir Mas fica com a certeza Que a noite está pra vir O dia é sol O Deus ao sol Súbito também A noite é bem bonita O dia é sol que olvida Chega a noite e o mar Chega a hora de descansar Já, o Deus no cinto O dia já vai voltar O dia é sol Gira o sol ao pôr do sol Parece-se um rir Pois fica com a certeza Que a noite está pra vir Aplausos Aplausos Os orados Aplausos Amorados Sem ninguém Mistar Foram juntos Outro brilho Como Pornos Que Ela Tornava em pé Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL